Música Alô, devoto! Que alegria ter você junto com a gente aqui na TV Pai Eterno. Hoje eu estou num lugar muito especial para te contar essa história. Mas quem vai contar? Não sou eu. Hoje eu convidei crianças do Fundamental 1 para contar a história da Congregação do Santíssimo Redentor, dos missionários redentoristas, que no dia 9 de novembro completarão 292 anos de sua fundação. O fundador dos missionários redentoristas, Santo Afonso Maria de Ligório, que recebeu esse chamado de Deus tão importante. Primeiro para ser sacerdote e depois para poder ter uma missão diferenciada. Ir até as pessoas que estavam distantes fisicamente das igrejas. Então a gente vê que nas montanhas de escala, Santo Afonso e todos aqueles que foram se reunindo e querendo aproveitar, vivenciar essa missão redentorista, viveram na escala, na Itália. E olha que interessante, poder completar 292 anos da sua fundação e sempre comprometidos com a missão e com o Evangelho. Hoje eu estou aqui no Colégio Família de Nazaré, em Goiânia, e uma turminha muito especial já já conta essa história para a gente. Mas eu quero lembrar que é você, querido filho evangelizador, quem faz esta obra aqui acontecer, viu? É você que nos ajuda na construção da nova Casa do Pai, nas obras sociais redentoristas, que atendem centenas de famílias que vivem em estado de vulnerabilidade social. É você quem colabora com a manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, e ainda permite que a TV Pai Eterno possa alcançar filhos e filhas do Divino Pai Eterno, de norte a sul do nosso Brasil. Muito obrigada pela sua ajuda e também pelas suas orações. Se você ainda não faz parte da nossa família de amor, o que está esperando? Ligue agora para a gente, 623506-9800. 623506-9800, vem junto com a gente fazer parte da nossa família de amor. Então, bora lá conhecer um pouco da história de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Missionários Redentoristas. Vem comigo. Quem vai contar para a gente como que surgiu essa ideia é o João Paulo, que é coordenador pedagógico do Fundamental 1. João Paulo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, todo ano nós temos a Feira de Artes e Ciências aqui no colégio com temáticas variadas. O Fundamental 1 trabalha com questões artísticas, culturais. O Fundamental 2 e médio, mais consciência positivista, né? E, então, a gente, discutindo, conversando, decidimos falar sobre as congregações religiosas. Então, falamos sobre os beneditinos, dominicanos, franciscanos e também, claro, os sedentoristas por conta da importância deles aqui no nosso estado e também do nosso país, né? E não somente falamos sobre a congregação, mas o país que a congregação se encontra. Então, teve apresentações também da Itália e tudo mais. Então, foi uma alegria imensa. Nós estivemos também lá em Trindade, graças a você, né? A gente conseguiu fazer esse meio de campo pra nós. Conversamos com o padre Ivalmir, com o padre Tiago e foi uma experiência muito boa e muito enriquecedora pras crianças. E como que as crianças receberam, né? Porque vocês fizeram essa visita em campo, conheceram as igrejas, o padre pôde apresentar um pouquinho dessa realidade. Como que foi pra elas? Olha, elas ficaram agitadas, assim, alegres. Primeiro, por conta do passeio em si, né? Sair do ambiente escolar, mas também elas ficaram muito felizes, assim, como o padre, fizeram perguntas, assim. Foi muito interessante mesmo. Um agradecimento muito grande ao padre Ivalmir e ao padre Tiago, que foram muito atentos conosco. Santo Afonso Maria de Ligora nasceu no dia 27 de setembro de 1696, na cidade de Nápoles, na Vila de Maria Nápoles, na Itália. Seus pais eram de uma família cristã e rica e ensinaram muito a servir a Deus. Um dia receberam a visita de um padre hoje conhecido como São Francisco e logo pegou Santo Afonso em seus braços e disse Esse menino viverá muito, não morrerá antes dos 90 anos. Será bispo e fazerá muitas coisas por Jesus Cristo. Aos 12 anos, entrou a faculdade de Direito, que com 16 se formou. Ele morreu com 91 anos no dia 1º de agosto de 1787. Mãe, meu nome é Maria Tereza e eu vou falar das obras que Santo Afonso Maria de Ligora escreveu. Ele escreveu, Santo Afonso foi o fundador da congregação Santíssimo Redentor, os Redentoristas. Ele escreveu mais de 120 obras ao longo de sua vida. Suas obras abrangem temas teológicos, espirituais, morais e pastorais. Ele é amplamente respeitado por sua contribuição na teologia moral e espiritualidade católica. Beata Maria Celeste assinou em Nápoles, na Itália, no dia 31 de outubro, ano de 1696. Foi batizada com o nome de Júlia Marcela Santa. Aos 21 anos, juntamente com a sua mãe mais velha, entra no Carmelo. E ao receber o áudio religioso, Júlia passa a se chamar Irmã Maria Cândida do Céu. Seis anos depois, o mosteiro Carmelita foi fechado e as Irmãs Grossarosa entraram no mosteiro de escala. Ao receberem o áudio religioso, Júlia passa a se chamar Irmã Maria Celeste do Santo Deserto. Em 25 de abril de 1725, Irmã Maria Celeste percebe que Deus deseja uma nova família religiosa. coube a um sacerdote chamado Afonso Maria de Aligoro a entrevistar Irmã Maria Celeste. Ali ele percebe o chamado de Deus para fundar uma nova congregação. Assim, Irmã Maria Celeste, com a ajuda de Santo Afonso, fundaram no dia 3 de maio de 1731 a Ordem Santíssimo Salvador. Monjas Sedentoristas Outro grande santo, amiga e diretor espiritual da Irmã Maria Celeste foi São Geraldo Magelo. Em 14 de setembro de 1755, Madre Maria Celeste faleceu com 59 anos, às 15 horas, no dia da festa e a exaltação da Santa Cruz. Oi, eu sou a Mariana e vou falar sobre a Ordem dos Sedentoristas. São Afonso Maria de Aligoro criou a Ordem dos Sedentoristas em 1732, em escala próxima a Nápoles, no sul da Itália. Ele queria que os padres viajassem para se dedicar à vida religiosa. Ele queria, ele deixou sua carreira jurídica para se dedicar à vida religiosa. O Papa Bento XIV aprovou e deu-lhe o nome de Congregação dos Santos Madentoros. Os Sedentoristas chegaram ao Brasil em 1890. Primeiro se espalhou em São Paulo, depois no Brasil. As Sagres dos Sedentoristas foram aprovadas em 25 de fevereiro de 1749, a exatamente 275 anos. A espiritualidade dos sedentoristas é ser missionária para ajudar os mais necessitados. Oi, eu sou a Sofia e eu vou falar sobre o Brasil dos Sedentoristas. O símbolo principal da Congregação Redentorista, que a identifica em todo o mundo, foi criado pelo irmão Vitor Curio, o primeiro irmão contemporâneo de Santo Afonso Maria de Aligoro. Santo Afonso Maria de Aligoro pensou e desenhou o brasão de armas da congregação. O brasão de armas foi criado com um estilete e o forno da escala, onde ele morou por seis anos. Agora eu vou falar sobre os símbolos da congregação. Tem a cruz com a lança e a esponja, o olho com raios de luz, os três montes, a coroa, o olho com raios de luz e a friade copiosa por El Redemption. O que significa, junto dele, a redenção é copiosa. O hábito do Redentorista é um sinal de consagração em serviço de um missionário. Os três botões significam pobreza, castidade, obediência e a Santíssima Trindade Santa. Oi, eu sou a Clarice, eu vou falar dos santos sedentoristas. São Geraldo Magela, São João Nepomuceno Neuma e São Clemente Arbal. Eu vou falar sobre o padre Pelágio. O padre Pelágio nasceu em 1878 na Alemanha. Ele foi batizado com três dias de vida. Os seus pais, Matias e Maria, eles teve 15 filhos. Dois deles, Vilarupades, Pelágio e Gaspar. Aí, ele veio para o Brasil resolver missões estrangeiras. Aí, ele estava voltando de visitar o inferno. Ele pegou uma forte chuva, que ficou com forte pneumonia. Aí, levou ele lá para a Santa Casa, que ele ficou dois dias e morreu. Eu vou falar sobre a Igreja Santa Fossa Maria de Ligora. A Igreja Santa Fossa Maria de Ligora fica em Roma lá. Fica em Roma. Estou representando a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E vou falar sobre o ícone dela. O ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma pintura bizantina, uma das Virgens da Paixão, que tem o significado da paixão de Jesus e da intercessão da Mãe de Deus em favor da humanidade. O quadro é formado sobre quatro figuras. Nossa Senhora, o Menino Jesus e dois arcanjos, chamados Gabriel e Miguel. Parabéns aos missionários redentoristas por esse dia que eles celebram mais um ano de sua fundação, a Congregação do Santíssimo Redentor. Que cada filho e que cada filha do Divino Pai Eterno possam experimentar na casa do Pai esse amor redentor, essa salvação que o próprio Redentor garante a cada um de nós. Vida longa aos missionários redentoristas!